bem vindos a mais um vídeo vai deixando seu like deixa seu comentário se inscreva no canal bem iniciando mais um calçamento da construtora de lima aqui no boi preto chapada mais uma rua mais um ponto pronto para calçar os canjos estão prontas mais uma obra de pavimentação da construtora de lima bom esse foi o vídeo mostrando o início do calçamento aqui no distrito de boi preto chapada espero que tenham gostado até os próximos vídeos um forte abraço o o o o o Tchau, tchau.